E ae, Chiafé, LV do MDP de Artuzin, porra, eles tão presentes, mais uma vez, porra, mais um ano. Nunca atinja o meu boneco, porque ele tá sempre de lado, igual me apertei debaixo do braço, enquanto a piranha sarra na pique, onde quebradinha bula no canto. Na rotina é só rolé, ando em cima mas tenho fé, porque a inveja que vem do pé, nunca atinja o meu boneco, porque ele tá sempre de lado, igual me apertei debaixo do braço, enquanto a piranha sarra na pique, onde quebradinha bula no canto. Olha aí quem tá passando, é a droga do moço, Deus forrado, Manolinha, Gaspiranga, no baile do muro, tampalminhado, eu vou espirrando, lanço ela, jogando ralho, monitorado. Funga, negue, gambão, essa vida, vida pantira, tacando nas blogueirinha, uma pundida, essa putariazinha, fora da mídia, LV tipo a troceira, que mata a ria, o canto. Funga, negue, gambão, essa vida, vida bandida, tacando nas blogueirinha, uma pundida, essa putariazinha, fora da mídia, o Artuzinho te patrocina, a firma é rica, LV, LV te patrocina, a firma é rica, caralho. LV do MDP, de Tia Artuzinho, pô, eles tão presentes, mais uma vez, mais um ano, os cara te faz conhecer o mundo, pô, o mundo da putaria, é, o mundo que não vive, pô. Pirae.